O que nos liga é o olhar Dentro de tudo o que nos cabe Sentir o seu afeto que transcende Que me faz ficar O que fazemos é sonhar Entre um beijo e outro todo dia Toda tarde sinto a alegria De te acompanhar Basta eu pensar Reconhecer o som dos seus passos Indo para longe Voltando para o nosso lar Basta eu pensar Reconhecer o som dos seus passos Indo para longe Voltando para o lar O inácio do seu cheiro junto à pele Que me embriaga Sem medidas Que me transforma em total entrega Deixa-me levar Basta eu pensar Que estou morando no seu abraço Sinto o seu perfume Sinto o amor me perfumar Basta eu pensar Que estou morando no seu abraço Sinto o seu perfume Me sinto te amar Basta eu pensar Que estou morando no seu abraço Basta eu pensar Que estou morando no seu abraço Sinto o seu perfume Me sinto o seu perfume Basta eu pensar Que estou morando no seu abraço Basta eu pensar Que estou morando no seu abraço Sinto o seu perfume Me sinto te amar Basta eu pensar Que estou morando no seu perfume Me sinto te amar Basta eu pensar Que estou morando no seu perfume Basta eu pensar Que o meu perfume me 남a Basta eu pensar Que estou morando no seu perfume